Eu chamo ele de neném, até agora você só vira me chamando de fã, né? O que foi? Nem adianta me olhar assim. O que você tá falando da minha vida? Não, mas aí, vida você chama qualquer pessoa de vida. Que isso? Qualquer pessoa de vida? Sim. Eu já até esqueci meu nome, de tanto me chamam de vida. Como assim? Não entendi. Cara, quem tá te chamando de vida? Né, filha? Quem tá te chamando de vida pra isso?